Meus amigos e minhas amigas da Imagem TV, é uma satisfação retornar falando de esporte, falando de lazer, neste sábado dia 7 de janeiro. É que a Prefeitura de Lages e a Fundação Municipal de Esportes abriram oficialmente a temporada de verão 2023, aqui no entorno do ginásio Jones Minoso, com várias atividades esportivas, como corrida, vôlei de areia, tênis de mesa, enfim, várias atividades, também serviços sendo disponibilizados aqui, como serviço de saúde, conferição de açúcar no sangue e outros serviços que a Prefeitura vai disponibilizar todo sábado a partir das 9 horas da manhã durante o verão, evidentemente. Então você tem aí a chance de conferir e praticar atividade física como caminhada e outras atividades que estarão à disposição a partir deste sábado, durante todo o verão deste ano de 2023. E a Imagem TV está conferindo essas atividades neste sábado aqui no Jones Minoso. E a Imagem TV está conferindo esse sábado aqui no Jones Minoso. O projeto é um projeto que existe desde 2018, o qual a gente vem aí cada vez melhorando mais e eu acho que esse ano a gente está no ápice do projeto, porque ficou tudo muito bacana, os nossos parceiros vieram, nos ajudaram, então isso aqui ficou muito lindo. O projeto consiste num festival de verão, o qual a gente vai trazer várias modalidades aqui, como xadrez, tênis de mesa, jogos de mesa como dominó, tranca, o vôlei de areia, que hoje vai ter duplas mistas, na semana que vem vai ter duplas femininas e duplas masculinas, o futebol society, entre outras atividades que vamos ter aqui. A Secretaria de Saúde está aqui também para medir pressão, arterial, para fazer a vacina do Covid, então quem está precisando vem até aqui no Jones Minoso. Então é uma honra receber todo mundo aqui e cada vez esse espaço ser mais um espaço de lazer, porque tem o parquinho, a pessoa pode sentar aqui e tomar o seu chimarrão, então esse é o local onde as pessoas possam vir se divertir e descansar. Renatinho, essa ideia é que ela se propague pelos bairros da cidade. Isso, até então o Viva Lares é um projeto de verão, um festival de verão, mas ontem conversando com o prefeito Antônio Cheron e o prefeito no exercício Juliano Polese, nós entendemos que isso aqui é um sucesso já, todo final de semana sem ter o projeto, isso aqui é lotado, então por que não levar uma vez por mês ou uma vez a cada dois meses nos bairros da cidade? Então a gente está pensando que esse projeto vai para os bairros e a gente vai construir isso, que pelo menos uma vez por mês a gente leve todo esse projeto aqui para os bairros. Hoje é a retomada do Viva Lages, Viva Lages para comemorar Lages e Viva Lages para viver as coisas boas que tem no nosso município. E esse entorno aqui do João Espinoso, sem sombra de dúvida, é hoje a referência na prática esportiva, na convivência das pessoas e é o espaço que nós queremos transformar no nosso parque da cidade. A gente está trabalhando um projeto de fechamento de todo esse entorno, para que a gente possa ter sempre à disposição toda essa estrutura com as quadras de vôlei de areia, com a grama sintética, com o parquinho, com a nossa pista de skate ali na Praça do Céu, que faz parte desse complexo do João Espinoso, estamos aqui construindo as canchas bochas, tem a pista de biciclose, ou seja, a infraestrutura já toda à disposição da nossa comunidade, que tem atendido ao chamamento, tanto nas noites de verão, quanto agora nos finais de semana, com o projeto Viva Lages sendo retomado e como você bem falou, não é hoje, é a partir de hoje, sempre que as pessoas quiserem vir aqui, elas estão convidadas pela administração pública municipal para estar vivendo e convivendo com os seus pares na nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto Mas não é só atividade física que você encontra aqui em torno do ginásio Jones Minoso, no projeto Viva Verão 2023. Você tem caminhão de food truck para você fazer o seu lanche, e também tem as cervejas artesanais aqui de Lages. E ainda, na parte de saúde, tem aqui um furgão da Secretaria de Saúde que você pode fazer exames. Então, não é só lazer, tem outras atividades dentro desse projeto, que é todo sábado durante essa temporada de verão. E o pessoal do artesanato aqui de Lages também colocou aqui várias barraquinhas para você poder comprar, prestigiar o nosso artesanato, a nossa cultura de Lages dentro do projeto Viva Lages 2023. Então, tem outras atividades também, que não só atividade de lazer, de saúde, como a gente já falou, mas também a atividade cultural com as barraquinhas dos projetos dos artesões aqui de Lages. Música 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 E a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Lages, Nesse projeto Viva Verão, aqui no Jones Minoso, colocou uma unidade de saúde aqui que você pode receber a quarta vacina ou a outra vacina que você ainda não fez da Covid contra a Covid-19. Então, para você que vem aqui fazer a sua atividade física, vem fazer o seu lazer, também pode sair vacinado aqui do Jones Minoso no projeto Viva Verão. Música 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 Música